Obrigado. 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 Olha! Olha! Que é? Dói! Bá! 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 Ele está no sentido! Nó! Bom! Vamos lá! Lento, oi 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 o 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